Uma dúvida que muitos clientes me perguntam é a seguinte Como artigos num blog podem se transformar em vendas? Bom, para entendermos melhor como isso acontece, imaginemos uma loja física É preciso que muitas pessoas passem em frente a ela Para que parte delas entrem e parte delas comprem, certo? Pois o mesmo acontece com o seu blog Primeiro, é preciso que muitos visitantes acessem o seu blog Para isso, é necessário que os artigos sejam escritos pensando na persona E levando em conta as pós-práticas de SEO A partir daí, parte desses visitantes vão se interessar em estar em contato com você Então eles vão preencher um formulário para falar com você Para assinar sua newsletter, para baixar o material e E a partir daí, você tem esses contatos consigo E você pode começar um relacionamento com eles Enviando newsletters, enviando e-mails Para que então eles possam sempre se lembrar de você E quando chegar o momento de compra A primeira empresa que eles vão pensar é na sua Eu quero comprar com ele E aí E aí E aí